Fala galera, beleza? Aqui em Fala é o Ale, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS E galera, bora testar o Homem, dessa vez nos lobos, beleza? Nos três andares, a comp que eu montei foi essa aqui, tá? Em relação aos equipamentos, todo mundo de ataque e dano crítico, basicamente, menos atonar aquele equipamentozinho padrão E associações dessa forma aqui, tá? Artefato do ninho, ou do servo, e é isso cara, bora meter o lobo sem dó, sem piedade, viu? Só bora, eu não sei não se ele vai conseguir fazer os três andares, mas bora testar Bora lá, bora começar Padrãozinho, né? Sonar, sonar Bora começar com os canoas aqui pra ver se o bicho é realmente bruto Bora ver o card do cara Bom, 210, tá bom, não é ruim não Ok Troquei Vamos lá Vamos lá Oxi Ah, tá, ele perdeu É galera, esse lance da... Como é que é o nome, véi? Da passiva dele, dele ficar imune aqui atrapalha demais, tá? Diferente da qual Bruna, o buff da tonar é azul, cara E aí, é muito ruim Mas tá, vou mostrar a realidade pra vocês, é essa aí Uma coisa boa, pelo menos ele cancela buffs Tá, aqui levamos Tá, beleza Bora Tá, beleza Boa Boa E beleza, manos Vamos lá Voltar com o Frey aqui Porque ele tá debilitado, né? Com esse debuff chato Escanou Confiar que o bicho vai matar E é isso Vamos lá Olha o Homem batendo um milhão, cara Que isso Só mata o Bruninho Bora embora Nice Conseguimos Mesmo o Frey Batendo muito menos do que eu esperava Foi top, manos Boa Tranquilo Tranquilo Vamos lá Começar padrão Aqui não vai mudar nada, tá? De boa E Brunilda Vamos lá Vamos lá Bom, já adianto, manos Não vale a pena, tá? Utilizar o Homem aqui Esse lance dele Perder os buffs, cara É muito ruim Muito ruim mesmo Tem nem o que falar Não vale nem a pena, cara Ainda mais que a Toná Fica rushando a ult Basicamente toda hora Não faz sentido Ter o cara aqui na compra Sabe? Até que dá um dano legal Mas quando ele perde o subwoofer Já era Fica um personagem que Só vai bater bem na ult, tá? Ok Ignorante Show de bola Só pra cancelar Aqui mesmo Os buffs E tchau Ok, né? Vamos lá Vamos lá A ult bate muito bem, cara O problema é que Tem o limitador de dano, né? Senão ela tava numa lapada só Essa ult dele Olha Bate bem, cara Se tivesse uma roxa despertada Meu parceiro Vai dar um daninho de morte a mais, sabe? O negócio ia ser bom Ó, congelou aqui um homem Tá Pá, 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 pá Melhor Viajei Viajei Não era pra ter feito essa jogada aqui, não Mas tá bom Porque vai perder orbs E a brunhada vai bater pouco Mas acho que vai ser o suficiente Pra finalizar É, vai sim De boa Show, show A gente pegou uma passiva ruimzinha ainda Danada Bora full Full garoto aqui Tchau Matou o lobo preto, cara Sorrisos, tá? Sorrisos mesmo Agora é só Se organizar Recuperar o HP do nosso Shikano aí Calma, voz Que é isso Ok, né? Nossa E mais um card do homem E o bicho sismone com ele mesmo Ah, nada Recuperar o HP aí, meu lindo E bora embora Nice Beleza, terceiro andar Também não muda nada aqui Da primeira jogadinha Vamos começar padrãozão Dá ali Uma tapa com a nossa garota E regaça o Shikano Beleza Ok A regiazinha foi legal Um pouco Ficou no freio Tá bom Opa 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 Ok Vamos matar só no próximo turno, tá? Mas vai dar uma machucada agora Legal Vai free Perfeito, perfeito Vai pegar o ult de geral E ir embora Vamos chegar lá na segunda caveira Daquele jeito Tá bom Já sabe aqui, ó Tira Vem pra cá A gente vem de Nossa garota Bate com o nosso garoto Vou fazer o contrário, né? LeBizon is E aqui eu dou-lhe a tapa E é isso Nossa senhora O cruel sun Foi sem a Ai, ai Tá, tá Ok 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 Tchau Vamos lá Vamos lá Sobre controle Já apanhou um pouco mais do que deveria Mas tá Tá safe Tá no congelado Não vai perder a ult de qualquer jeito Então bora lutar com ela Bate com ela de novo Segurar essas ults E vambora Tchau Beleza Beleza, vamos lá A Frey vai perder a ult, né, manos? Então vou ter que lutar Aí eu bato com a garota Bato com a garota E depois finalizo com o Scano Nice Tem duas ults Do Scano E também Do Frey, cara Eu acho que a gente consegue Finalizar o Lobo Preto De Prima, tá? Tomei ideia Tá, a tonar foi congelada Tudo bem Bora já sabe, né? Focou aqui, ó Um Boom Boom E boom Finalizar, esse safado Beleza Bom dano Bom dano Gostei de Cano 383 Monstruoso Como sempre Só finaliza, Brunildinha Só mostra quem é que manda Vai, minha filha Nice 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 Muito bom E pronto, galera Com isso a gente vai concluir aqui o terceiro andar Dos Lobos, tá? Dá pra fazer Dá, mas não é Como eu falei várias e várias vezes aqui no decorrer desse fight Não é a melhor opção, tá? Não é Tem opções melhores Esse quando No The One Azul mesmo Já é melhor que ele, tá? Só realmente fiz Pra mostrar pra vocês, né? A gente deve ver mesmo Eu também sou curioso Eu gosto de fazer esse tipo de teste Tá aí, ó De novo, moço De novo, moço Não vai matar, cara Acredita? Ai, Scano Só acho que tá tudo sob controle, né? Porque se não tivesse sob controle Dependesse de um dano mesmo Colossal A gente tava ferrado, viu? Bora, Scano Vamos matar com o Cruel San bonito Ih Ó, ativou, papai Ativou A passiva dele Já era, mano Aí o bicho fica Mole Porque perde todos os buffs Tá ligado? Enfim É isso aí, galera Como eu falei Dá pra fazer Dá pra fazer Mas Nem de longe É uma ótima opção Tá? Diferentemente do Servo Que eu achei decente, tá? Achei decente Já aqui Não tem como não Infelizmente, meu monstro Você é mais pra PVP mesmo E é a vida Muito obrigado por assistir, galera Se inscreve no canal Deixa aquele like pra fortalecer Deixa sua opinião aí nos comentários O que você achou ele aqui nos lobos Tá? Você vai utilizar ele nos lobos? Quer Ter um pouquinho de dor de cabeça? Muito obrigado aí Um abraço E até o próximo vídeo Fui!